Estou aqui de volta O mundo lá fora nada eu encontrei Olha eu aqui, estou arrependido, estou aqui de volta Olha eu aqui, por isso eu voltei, bati em tua porta Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Estou aqui de volta e vim para ficar Pois em tua casa é o meu lugar Estou arrependido, por isso eu voltei O mundo lá fora nada eu encontrei Olha eu aqui, estou arrependido, estou aqui de volta Olha eu aqui, por isso eu voltei, bati em tua porta Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Olha eu aqui, estou arrependido, estou aqui de volta Olha eu aqui, por isso eu voltei, bati em tua porta Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance Pai, estou aqui, pai, perdoa-me e me dê mais uma chance